A gente já tem brasileiro disputando o cinturão, Gilbert Burns e Camaro Usman, os caras treinavam juntos, um conhece muito o jogo do outro. O que você acha? Isso pode ser positivo para o brasileiro, pode ser positivo para o campeão? Como é que você vê essa luta? Eu acredito que nos treinamentos o Durinho nunca me falou nada, nem o Usman falou, eu conheço os dois. É claro que a minha amizade com o Durinho é muito maior que com o Usman. Eu tenho uma amizade com o Usman que eu vi algumas vezes, pelo Wally, que o Wally é o meu manager dos dois, mas eu acredito na vitória do Durinho. Por quê? Porque eu vejo que o Durinho, pelo que ninguém me contou, eu consigo imaginar que o Durinho finalizou o Usman várias vezes no treinamento. Entendeu? Isso influencia bastante. Porque a confiança do Durinho, do jeito que o Durinho está lutando, eu não imaginava que o Durinho ia chegar nesse ponto nunca, porque eu me lembro do Durinho na época do Tuff, que ele estava com o Vitor Belfort, que ele era contra o nosso time, era o time do Wally contra o Vitor Belfort. A gente nem gostava muito do Durinho, falava muito com ele. Hoje em dia, meu amigão, eu gosto muito do Durinho, gosto muito dele mesmo. Ele sabe disso que, na época, a gente nem dava muita bola para ele, até que ele chamava de boquinha de véia, carinha de véia que ele tem. E é verdade, ele tem a boquinha de véia. Isso é um detalhe, detalhezinho, pode pegar esse aprendizado aí. Mas eu gosto muito do Durinho, ele sabe disso, tem o WhatsApp dele, a gente fala direto com ele, ele é um cara excelente, é um cara que se dedica muito, e eu acredito que está merecendo muito, não teve a oportunidade da outra vez, porque pegou o Covid também, e agora acredito que ele ganha a luta finalizando o Usman. É isso que eu consigo ver. Eu acredito que aconteceu muitas finalizações no treinamento. o Durinho se deu melhor no treinamento do Usman, tenho quase certeza disso. Ninguém me contou, mas eu imagino isso. Ninguém te contou mesmo, ou são informações privilegiadas? Eu falaria que... Só o comentarista da... Eu te falava, eu te falava... Se rola o comentário de alguém, eu falo, não tem problema, mas eu te falo. E eu imaginei isso pela atitude dos dois. O Durinho está com a confiança muito alta, pelo treinamento, eu sei. Mas o jeito que ele estava assim, sabe? Com a vontade, e o Usman meio que... Pô, do Durinho, teve aquela coisa, não lutou também, não tal. Entendeu? Rolou uma situaçãozinha ali que parece que o Usman meio que saiu fora, e o Durinho estava querendo, e não rolou a luta, entendeu? Mas eu acredito na vitória dele, sim. Acredito muito. Não ser brasileiro por ser meu amigo. Eu acredito mesmo que ele vai ganhar do Usman finalizando.